Mais um capítulo do caso Kelly Cadamuro. O Ministério Público de Frutal ofereceu denúncia à justiça contra os presos. E uma nova acusação pode aumentar a pena de Jonathan Pereira do Prado. Segundo os promotores, ele teria alterado algumas provas que o incriminavam. A pena pedida para o acusado é de 51 anos de prisão. A denúncia foi oferecida por dois promotores de Frutal em Minas Gerais. Eles pedem a condenação dos três envolvidos na morte da radiologista Kelly Cadamuro, de 22 anos. O inquérito da Polícia Civil foi concluído no dia 10 deste mês, logo depois da reconstituição do crime. Mas a família da vítima acredita que ainda faltam alguns detalhes a serem esclarecidos. Qualquer fato novo, qualquer circunstância que for trazida aos autos, seja pela família da vítima, pelo assistente de acusação, ou qualquer outra pessoa que venha a contribuir com as investigações em relação a outros autores, o procedimento autônomo será instaurado e as responsabilidades serão devidamente apuradas. Segundo os promotores do caso, Jonathan pode ser condenado por mais um crime, o de fraude processual. É que ele teria alterado algumas provas que o incriminavam. Com mais esta acusação, Jonathan pode pegar uma pena mínima de 28 anos e uma pena máxima de 51 anos de prisão. Kelly foi morta no dia 2 de novembro, depois de dar carona para Jonathan por meio de um aplicativo. O corpo da jovem foi encontrado em um córrego entre Itapajipe e Frutal. Ela estava sem a calça e com a cabeça mergulhada na água. Três pessoas foram presas, dois acusados de receptação e um pela morte de Kelly. Pela polícia, Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, foi indiciado por estupro, latrocínio, que é o roubo seguido de morte e ocultação de cadáver. A perícia confirmou que a vítima foi morta por estrangulamento. Os promotores acreditam num rápido julgamento para os acusados. Os réus serão citados. Caso não constituam advogados, será nomeado defensor público para oferecer a defesa. Apresentada a defesa, será designada audiência de instrução e julgamento. Talvez essa audiência possa ocorrer ainda esse ano.